Pessoal, estou aqui na Feira da Praia Grande com o jornalista, poeta César Teixeira. Está nos preparativos para gravar o novo disco dele, CD, com músicas, composições da década de 70. César, o que vai ter de especial nessa sua nova produção? A verdade disso já está gravado. Nós temos que fazê-lo em novembro. Esperando passar as festas, o carnaval, tudo para chegar. São músicas produzidas na década de 70 e 80. Gavetadas, estavam lá de novo. Não posso deixar isso aqui. Eu prefiro pegar esse material porque ele representa uma base histórica interessante. Os artistas do Maranhão, não fui só eu, os outros que tiveram esse trabalho, eu já vi. Aí eu digo, a minha contribuição é essa. Geralmente eu não gosto de aparecer muito. A não ser na Feira da Praia Grande e nos barzinhos da cidade, mas de qualquer forma, a gente vai ter esse CD chamado Kamaku. Então, para quem se lembra, é uma planta, como que tem uma frutinha muito saborosa e medicinal. E esse CD, eu espero também que seja medicinal. No sentido de que a sociedade está doente, precisa de remédio? Precisa de música boa, talvez de lembranças. Não vou entrar no método se a minha música é boa, mas eu acho que a gente tem que buscar os nossos tesourinhos, as nossas pedras. Que constituem essa memória do Maranhão, por isso, por esse fato, eu acho que talvez seja interessante. Mas não considero um grande artista. Talvez um dia as pessoas se interessem por esse trabalho. De qualquer forma, a minha obrigação de fazer esse trabalho foi em homenagem até às pessoas que gostam da minha música. Não são muitos deles, mas... Está aí, no dia 18 de abril, a gente estará no Teatro da Fazenda. O Teatro da Fazenda foi construído pelo suor e o sangue de muitos escravos aqui erradicados. E é um trabalho que tem a ver com a nossa cultura. Ninguém paga nada, não vai lá e participar dessa festa, eu ficarei muito feliz. Então, dia 18 de abril, o Teatro Arthur Zevez. Que hora é, César? Não sei. A noite, a noite, o dia 18 de abril, pegar cedo para o novo disco de César Teixeira chamado Camapu. Ainda há pouco a gente falava sobre Camapu, que é uma frutinha tradicional aqui do Maranhão, que agora recebe o nome de Fizales, é vendida muito cara no supermercado, né, César? Fizales. Fizales e vende de cara no supermercado.